Bem-vinda e bem-vindo ao Camarote Essa profissão proporciona tantos momentos incríveis de felicidade que você é levado de uma onda de energia à outra. O programa de hoje é sobre o alemão Jonas Kaufmann, um dos melhores tenores do mundo. A nossa equipe foi ao encontro dele em Nápoles, na Itália, durante o verão passado. Na época, o número de casos de infecção pelo novo coronavírus caía drasticamente na Europa. E tanto a Itália quanto outros países europeus tentavam se adaptar a um novo normal. Estamos no Teatro San Carlo, uma das casas de ópera mais antigas do mundo, fundada no ano de 1737. Dizem que aqui se inventou a ópera, essa mistura estranha de teatro e música. Lá está o Camarote, reservado para Donizetti, e logo acima o de Rossini. Os compositores tinham os próprios lugares. Você é provavelmente o tenor mais requisitado do mundo atualmente. E a nosso pedido desceu, digamos, do Monte Olimpo da música e veio até Nápoles, a esse teatro maravilhoso. Sei que Monte Olimpo pode parecer meio clichê, mas você se sente à vontade nessa posição? Acho que o mais decisivo numa carreira é quanto tempo você consegue se manter no topo, e não quando você vai chegar lá. Quanto mais rápido for o trajeto, mais rápido se chega no topo. Só que aí há menos suporte, base, experiências que se obtêm durante a jornada. Quanto mais lenta é a ascensão, mais se dá valor à posição em que se encontra. E também no caminho você vai sentindo a brisa das alturas, e se dá conta do quão forte o vento pode soprar contra você. Tudo isso contribui para que você se sinta bem onde chegou e consiga construir uma casa segura. Você está nesse Olimpo há muito tempo, na solidão das alturas. Qual é a sensação? É um estado permanente de felicidade? Uma felicidade que também tem o seu lado sombrio, claro, porque você tem que mostrar trabalho. Não significa que agora é só descansar sobre os louros, e que não importa o que você faça, sempre vai dar certo. Não é assim que funciona. Mas tudo isso é muito pequeno comparado a todas as possibilidades que se tem. Não é assim que você faça, sempre vai dar certo. Para você, cantar é mais alegria ou trabalho árduo? Quem disser que tudo acontece tranquilamente, sem muito esforço, estaria mentindo. A felicidade que a música te proporciona dá impressão, não só ao público, mas também a você, que tudo acontece sem nenhum esforço. Mas no momento em que você faz uma pausa, primeiro você sente o quão desgastado, entre aspas, você está, o quão exausto você se sente. Então percebe como é realmente puxado. Mas como essa profissão proporciona tantos momentos incríveis de felicidade, você é levado de uma onda de energia à outra e tem a sensação de que tudo funciona por si só. Acho que há coisas piores. Mesmo um Jonas Kaufmann não veio ao mundo já como tenor. Como você desenvolveu essa relação com a sua voz? Quando percebeu que poderia fazer alguma coisa com ela? É, digamos, um casamento forçado, um instrumento que eu não posso deixar em casa. Não importa aonde eu vá, seja durante o dia, durante a noite, a todo momento, a minha voz sempre está comigo e tenho que cuidar dela. Procuro sempre levar uma vida saudável e ao mesmo tempo aproveitar a vida. Isso é muito importante porque senão não conseguiria representar os personagens no palco. Não dá para interpretar algo se você mesmo não sabe o significado da vida. Jonas Kaufmann cresceu numa família tradicional. O pai era corretor de seguros e a mãe educador infantil. Apesar de não serem músicos, amavam música. Jonas começou a se interessar pelo canto desde cedo e estudou na Escola Superior de Música de Munique. Ninguém imaginava que ele se tornaria uma celebridade internacional. Uma vez eu disse que ele era avoado quando era estudante. Jonas se interessava por mil coisas, esporte, gastronomia e, claro, música e tecnologia. Devo dizer que ele não era um aluno extremamente aplicado. Um aluno extremamente elevado, é um aluno extremamente aplicado. As primeiras apresentações foram em Saarbrücken, Stuttgart e Heidelberg. Jonas Kaufmann personifica o herói carismático, idolatrado também na vida real. A carreira dele é marcada pelos anos na ópera de Zurique, entre 2001 e 2009. De lá para o mundo, Milão, Nova York, Londres... E grandes eventos como o Festival de Bayreuth, com a ópera Loegrin, de Richard Wagner. E o Festival de Salzburgo, com a ópera Fidelio, de Beethoven. Jonas Kaufmann interpreta grandes personagens e é celebrado internacionalmente. Ele é incrivelmente versátil no repertório dele. São poucos os cantores tão reconhecidos na ópera alemã, francesa e italiana. Ele é muito versátil, tem estilo e uma vivacidade musical em tudo que faz. Existem tantas etapas para chegar ao que comumente chamamos de cantar. E a essência de tudo isso, no fim do dia, é que cantar resulte em algo tão natural, tão interiorizado, que se converta em uma dessas habilidades que fazemos sem pensar. Falamos sem pensar, respiramos sem pensar e cantar deve ter esse automatismo. Só assim terei a liberdade de subir ao palco e simplesmente interpretar o papel sem pensar na técnica. E com os preparativos para o concerto em Nápoles, o Camarote 21 vai a um rápido intervalo. Camarote 21 de volta com um especial sobre o tenor Jonas Kaufmann. Estamos na praça em frente ao Teatro San Carlo, na cidade italiana de Nápoles. O tenor alemão sobe ao palco para uma interpretação magistral do general egípcio Radamés, da ópera Aida. O que é que é o Teatro San Francisco? O Teatro San Carlo? O Teatro San Carlo? Música Como foi? Ainda tão emocionado quanto eu estou? Estava quente. Sentimos muito calor durante a apresentação. Realmente estávamos envolvidos e no final apenas nos hidratávamos e suávamos. Foi perfeito. Como uma visita à sauna e à ópera ao mesmo tempo. Mas eu ainda estou emocionado. Você também? Você acaba de perder sua amada na ópera. E seu personagem também morreu. Ah, que nada. Semana que vem tem mais. Brincadeira. É assim. Eu entro na história, fico incrivelmente envolvido emocionalmente, mas na hora que acaba, acaba. Mas o que faz um tenor se não puder mais cantar? Você teve problemas nas cordas vocais que te obrigaram a fazer meses de pausa nas apresentações. Como lidou com isso? Teve medo de fracassar? De não recuperar a sua voz? Nunca é fácil sair ileso de uma crise ou dificuldade vocal. Sobretudo psicologicamente, porque você está intimamente ligado à própria voz. É realmente preciso de muita confiança para soltar a voz em frente a milhares de espectadores. No momento em que perco a confiança na minha voz, é muito difícil ficar relaxado e agir com a mesma maestria. É muito desagradável porque você quer cantar, prometeu aos fãs. Você ama se apresentar, estar em frente a uma plateia. E essas são as coisas que incomodam quando se tem que esperar. Mas eu sei que, se eu tiver paciência, mais cedo ou mais tarde, poderei me apresentar novamente e com o mesmo instrumento. E depois do problema vocal, você seguiu sendo o mesmo Jonas Kaufmann de sempre no palco? Ainda me lembro exatamente da primeira apresentação. Eu cantei com o freio de mão puxado. Precisei de umas duas ou três apresentações para voltar a ficar confiante. Graças a Deus, a minha voz voltou a funcionar perfeitamente. Os italianos dizem toca ferro, mas madeira também serve. Funciona-se de uma mão. Opa ist der of... Óperas costumam ser um grande drama. Você também é, digamos, uma rainha do drama na vida pessoal? Não acho que eu goste de um grande drama. Eu gosto de ter um tempo para mim. Acontece muito de eu chegar atrasado porque estou resolvendo coisas aqui e ali. Consigo conciliar muito bem o trabalho e a vida pessoal. Assim que a peça acaba, já estou de folga. E é claro que isso ajuda muito a sair desse carrossel de emoções da ópera. Acho que entre todos os cantores de ópera, estou entre os mais fáceis de lidar. O amigo e ex-professor Helmut Deutsch compartilha da mesma opinião. Ele e Jonas se conhecem há quase 30 anos. Eu o admiro muito. Ele tem uma disciplina incrível. Às vezes, amigos o convidam para uma visita e compram um vinho muito bom, especialmente para ele. Falam, Jonas, esse vinho é uma raridade. Nós compramos para você. E ele diz, me desculpe. Vou cantar amanhã. Não vou beber nada. Ele realmente não bebe um gole. Ele simplesmente impõe regras muito claras e as cumpre, não importa o quão grande seja a tentação. E essa, definitivamente, é uma das chaves para uma carreira como a dele. A ópera é considerada elitista. Alguns dizem, está acontecendo um desastre climático, a pandemia de coronavírus, guerras. Por que ainda precisamos de ópera? Por que investir nela? É claro que a ópera não é mais importante do que ter comida no prato. Ópera é elitista, sim, custa muito dinheiro, porque não é uma forma de arte que é montada apenas uma vez e fica para sempre disponível, como as artes plásticas. Mas, ao mesmo tempo, é uma forma de arte incrivelmente fascinante. Caso contrário, não teria sobrevivido ao longo dos séculos. Ela te faz sonhar, entrar em outro mundo, e os sentimentos que transmite são fascinantes e comoventes. Especialmente na sociedade fria em que vivemos hoje em dia, focada em produtividade, lucro e com formas banais de entretenimento, se é que podemos chamar assim. Eu defendo a ópera porque, assim como tantas outras pessoas, sou apaixonado por ela. Essa arte tem uma fascinação e uma beleza e eu não consigo imaginar um mundo sem ela. Às vezes, pequenos dramas acontecem, como em Milão, por exemplo, quando você cantou Nessun Dorma e de alguma forma não funcionou tão bem. Basicamente, você é um ser humano, não uma máquina. Não posso exigir de mim que eu esteja em todos os lugares, todos os momentos, com 100% da minha força, tanto física quanto mental. E mesmo que eu esteja totalmente concentrado, é claro que também pode acontecer um deslize, eu me distrair por alguns segundos, posso ter outra coisa em mente, e por isso erre o texto. Então, já tinha o mesmo texto em mente, já tinha o mesmo texto em mente. Então, já tinha o mesmo texto em mente. Já tinha o mesmo texto em mente. As vezes eu fico pensando se em algum momento não fica entediante interpretar sempre os mesmos papéis, nos mesmos lugares e fingir que é tudo completamente novo. Talvez até seja. Até agora, interpretei certamente uns 40 personagens. No momento, de 15 a 20 deles estão constantemente no meu repertório. É claro que se você faz a mesma coisa repetidamente, com os mesmos colegas, mesmo ambiente, pode ser um pouco entediante. A experiência de fazer sempre algo novo pode de repente se transformar em um pesadelo, mas acho que estou muito bem servido, sempre tenho variedade no repertório. Eu conheço Jonas Kaufmann. Claro que eu também conheço Jonas Kaufmann não tão engraçado e quieto, como quando ele se sente incomodado no ensaio. Mas é a mesma pessoa que consegue interpretar a cena final de Carmen de uma maneira que, mesmo sem cantar, já seria maravilhoso. Esse temperamento faz parte de quem ele é. É claro que ele tem isso, esse umgeheu temperamento. Como foi desde o começo da pandemia? de covid-19, esse silêncio forçado. Como você tem vivenciado isso? É claro que tenho a sorte de ter uma casa, morar com minha família. E tenho um jardim grande, então ficar trancado em casa parece até férias. A outra grande sorte foi que em 2019, eu e minha segunda esposa tivemos um bebê. Portanto, foi extremamente positivo ter esse tempo. Há muitos colegas de várias áreas que, como eu, sofreram com esta pausa profissional forçada durante meses e continuam sofrendo. Não é impressão. A arte realmente está sendo muito afetada com toda essa situação. Para Jonas Kaufmann e Helmut Deutsch, a pausa forçada devido à pandemia de covid-19 foi uma oportunidade de finalmente gravarem juntos. Zelle Gestunda é o nome do primeiro álbum deles criado durante o lockdown. Claro que gravarem em um estúdio não é o mesmo que se apresentarem em público. Mas em setembro e outubro de 2020, Jonas Kaufmann pôde se apresentar na Ópera Estatal de Viena. Mesmo ainda com um alto índice de infecções na cidade austríaca, o tenor subiu ao palco após meses de pausa. Desta vez com a ópera Dom Carlos, de Giuseppe Verdi. Obrigado. 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 Jonas Kaufmann tem uma relação especial com a capital austríaca. Há pouco tempo, gravou um álbum sobre Viena. Viena é uma cidade pela qual tenho muito carinho. Em nenhum outro lugar do mundo viveram tantos compositores como aqui. E há também várias músicas sobre esta cidade. Há pontos positivos e negativos. Aqui se dá risada, brinca, é um tanto sarcástico, mas no fim todos amam esta cidade. Todas essas áreas e canções são uma homenagem à Viena, então fiz uma seleção delas. Viena é uma área, grande Alem da América, Viena é uma área de escritura, Para terminar, vamos voltar lá para o topo, o tenor do Monte Olimpo. Quanto tempo você quer ficar por lá? Haverá um momento em que você vai dizer, agora chega? Eu me dei conta de que também gosto de aproveitar a vida e com a pandemia você vê quantas coisas interessantes pode fazer com o tempo que tem. Assim pode ser que haja uma tendência de fazer menos apresentações espalhadas ao longo da temporada, mas certamente ainda está muito longe de dizer que eu vá parar. Eu acredito que chegará um momento em que deixarei os palcos, mas isso é mais para frente, devo continuar nesse ritmo pelos próximos 10 anos e então talvez faça outra coisa por alguns anos, porque em algum momento vou parar, não consigo me imaginar no palco com 90 anos. É inevitável que em algum momento você possa achar que vai perder tudo o que construiu ao longo da carreira, mas também acho triste porque mostraria que você não teve vida fora do palco e eu realmente não quero que isso seja dito sobre mim. Esse foi o Camarote 21 especial sobre o conceituado tenor alemão Jonas Kaufmann. Para rever esta e outras edições do programa, acesse o YouTube da DW Brasil. até semana que vem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto